Instruções dos Espíritos A afabilidade e a doçura Lázaro, Paris, 1861 A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua doirada quando falam face a face se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Legenda por Sônia Ruberti